E aí Fala aí na Santos, o Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vamos de pós-jogo porque o Cruzeiro venceu o Bragantino de Virada Nomes Todos, após dar um susto da torcida com o primeiro tempo macabro que nós fizemos, né? E assim, galera, o Cruzeiro, ele conseguiu fazer um resultado bacana, conseguiu aí vencer no segundo tempo Ele virou, ele tava tipo, no primeiro tempo, ele tava perdendo 2x0, eu tava xingando todo o time, toda a direção, todo mundo E aí acabou ali, a gente ganhou ainda, velho, na cagada danada, tipo assim, foi cagada danada porque nós é bão demais Eu vi muita gente até falando, ah, time reserva aí do Bragantino, mas poxa, os caras estavam bem mesclados, né? Igual o Cruzeiro também, né? Tipo assim, é mesclado nos dois, né? Tipo, no primeiro tempo ali tinha titular e reserva, no segundo tempo tinha titular e reserva, né? Então, tipo assim, foi ali, é um amistoso, né? E vai de vontade, né? A gente vê que vontade não tá faltando e eu vi que o Pepa tá treinando essa galera, tipo Tá fazendo o básico, velho, porque, tipo assim, não tem questão de você, ah, eu vou inventar um negócio aqui Igual o Pessolano com o Rafael Bilu, pô, inventa o Rafael Bilu na lateral esquerda, o cara jogou mal o ano inteiro Hoje o cara jogou na lateral, não, ele jogou na ponta direita, que é a dele E ele foi muito bom, velho, foi craque, velho Teve um momento lá, o cara tava, tipo, pulando e os malucos do Bragantino não sabiam o que fazer com o monstro, velho Então, tipo assim, jogou muita bola o Rafael Bilu O Felipe Machado, outro cracaço de bola, foi muito bem também O Cruzeiro saiu aí com um resultado bem bacana, um 3x2 de virada, dois gols do Machado, né, mano? Eu gostei demais, grande resultado pra gente aí E assim, velho, é só trabalhar agora, né? O primeiro gol nosso, viu, galera? Foi do Matheus e tal, pra diminuir pra gente aí, 2x1 E o Cruzeiro ainda perdeu o gol só, tipo, debaixo da linha do gol, sem goleiro Bateu no travessão, bateu no goleiro, bateu no Deus e o mundo ali e não entrou E, tipo, a gente foi bem até, mano, jogamos bem, é um resultado bacana Eu gostei de ver essa questão aí, porque você, tipo, tá perdendo 2x0, você, né, um amistoso, velho Os caras tiram o pé, porra, os caras tiram o pé, beleza Mas assim, velho, não tô falando do Bragantino tirar o pé, tô falando do Cruzeiro Porque, tipo assim, você tá perdendo 2x0, né, o cara vai falar, acabou, velho Isso aqui não vale nada, é amistoso, que que eu vou correr, tá 2x0 pros caras Mas o Cruzeiro, ela falou, porra, nós tá perdendo 2x0, essa bagaça aqui, né, vai ganhar essa porra Aí vai ganhar, meteu 3, ganhou, né, então, tipo assim, o Cruzeiro foi muito bem Outro destaque bacana que eu gostaria de ressaltar aqui pra vocês É o goleiro Anderson, né, ele veio do Atlético Paranaense Entrou aí no segundo tempo, né, no intervalo da partida Foi muito bem, tipo, as reposição de bola que esse maluco faz é, tipo, brincadeira, né Ah, mas, pô, Joel, o cara, sei lá o quê Mano, mas o cara é cracaço, tá ligado? Tipo, as reposição de bola que ele fez é brincadeira O maluco, tipo, mil vezes melhor que Rafael Cabral, pelo menos com bola no pé E, mano, de goleiro também, velho, eu, eu acho ele superior, tá ligado? Eu acho ele superior e, assim, velho, vamos ver aí, né, como é que vai ser o pessoal O Pepa, né, agora, como é que o Pepa vai fazer com esse time Se ele vai mudar alguma coisa, se ele vai mexer, o que que ele vai ter de ideia aí pra gente, né Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, deixa aí a sua inscrição Deixa aí nos comentários a sua opinião também É, e assim, galera, só uma coisa É, mano, deixa o que que você achou desse, desse jogo Beleza, se você tá com alguma esperança Se você tá gostando do que tá vindo O que que você tá com expectativa agora, né Eu tô muita expectativa Ficou muita expectativa e eu espero que o Cruzeiro consiga corresponder pra mim essa expectativa toda Mas, claro, vamos trabalhar porque tem muita coisa pela frente, né Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau Fui, tchau